Meio de 46, seja muito bem-vindo! Começa agora mais um SBT e você! Olha só você, sua família, o cachorro, o periquito. Você vai adorar o que tem no programa hoje, eu tenho certeza disso. Dá uma olhada o que a gente preparou. Hoje no SBT e você, vamos saber quais são os tipos de tosse para você reconhecer na sua casa. Você sabe tirar a selfie perfeita? Vamos aprender os ângulos, a iluminação para você arrasar. O que está na sua mira? O SBT e você já começou. É isso aí, tem isso e tem muito mais. A gente vai começar com o primeiro assunto, que é a respeito da tosse. Quem nunca teve tosse na vida, né? Seja por um resfriado, seja por algum acesso, engasgou, ou seja... Agora, você sabe por que a gente tem a tosse? Por que a tosse existe? Será que ela tem que, assim, é motivo para preocupação? Sempre a gente tem que ir no médico quando tem tosse? Vamos conversar com quem entende? Um dos melhores pneumologistas da nossa região, doutor João Roberto Alves, está aqui comigo hoje. Tudo bom, doutor? Seja muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui. Obrigada. Boa tarde. Todo mundo já tossiu na vida, né? Não tem jeito. Uma hora ou outra a gente tosse, né? Por que existe a tosse? A gente tosse para, talvez, expelir alguma coisa? É uma reação do corpo? A tosse é um mecanismo de controle das vias aéreas, né? Um controle de proteção das vias aéreas, que é uma tosse, assim, que ela ajuda a eliminar secreções, se entrar em um micro-organismo, ajuda a expelir os micro-organismos. E, principalmente, se tiver um engasgo, né? Que protege as vias aéreas contra corpo estranho. Entendi. Ele já põe para fora. Sim, já coloca para fora, né? Já coloca para fora, né? E, agora, isso que eu perguntei, né? Será que toda tosse a gente tem que se preocupar? A mãe, quando está com uma criança em casa, a criança está tossindo, aquela coisa toda. A partir de quanto tempo a gente tem que olhar diferente para ela? A tosse, para o pneumologista, né? O clínico geral, de uma maneira geral, o mais importante é a temporalidade da tosse, né? Quanto tempo que está tossindo? Isso que é o mais importante para a gente, né? A tosse, ela divide em aguda, até três semanas de tosse, subaguda de três semanas, oito semanas e tosse crônica acima de oito semanas. Entendi. As tosses agudas, geralmente, são por resfriados, por gripes ou sinusites agudas, né? São tosses, teoricamente, benignas, são autolimitadas, geralmente, são por vírus, são autolimitadas, que significa que elas vão se curar espontaneamente. Espontaneamente. Mas a gente tem que ficar muito atento, porque em tosse aguda também, pode ser algumas doenças mais sérias, como, por exemplo, pneumonia. Olha aí, pode colocar, já está na tela, a tosse aguda, subaguda e crônica. É importante a gente saber isso, né, doutor? Sim. Para a gente conseguir detectar. Então, em casa, leigo, como que eu sei que a minha tosse é aguda e que eu não preciso preocupar com ela? Geralmente, tosse aguda é de gripes e resfriados. Uma semana, normalmente, com tosse, geralmente... Garganta ruim. Garganta ruim, geralmente gripe, né, tem dor de garganta, uma febrinha, em torno de uma semana, normalmente, você já está melhor. Tá, então é uma tosse aguda, só vai no médico se precisar, se estiver passando mal. Se estiver passando mal, porque também tem alguns casos de gripe também, por H1N1, H2N3, que são gripes graves, quais são os sinais de alerta? Começou a ter febre muito alta, começou principalmente a ter falta de ar. Aí, o ideal é você procurar um médico. Muito bem, então... Porque pode ser uma gripe um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte, tem que tomar alguma coisa. Ao cabo de uma semana, 10 dias, mais ou menos, a tosse não passou, começou a ter um pouco mais de febre, começou a ter um pouquinho mais de expectoração, geralmente, não é só viral. Tá. Então, o ideal é procurar uma ajuda que, provavelmente, deve ter alguma infecção, a bacterina associada. Associada ali, então daí já tem que estar... Pode ser até uma pneumonia, por exemplo. Tá, tem que ficar mais ligadinho já. Ficar um pouco mais atento. A subaguda e a crônica. A subaguda, de 3 semanas até 8 semanas, geralmente, a tosse subaguda, a maior parte das causas de tosse subaguda é pós-infecciosa. O que isso significa? Você teve uma gripe, teve um resfriado e essa tosse permanece por um tempo mais prolongado. Ela não passa, vamos dizer. Não passa. Aquela tosse que fica... Tocinha de cachorro que fica seca. Isso, que fica persistente, fica seca ali. Por que isso acontece? Se o vírus, o que te causou o resfriado, a gripe, ela machuca a mucosa das vias respiratórias, essa mucosa fica muito sensível. Então, qualquer coisinha acaba tossindo. Ela persiste por um tempo maior. Persiste por um tempo maior, até 8 semanas, mais ou menos. Puxa, essas 8 semanas e a crônica, então? A crônica acima de 8 semanas. 2 semanas, 8 semanas são 2 meses praticamente de tosse, né? 2 meses. Você aí de casa pode participar do programa. Você tá vendo aqui o nosso WhatsApp? Essa aqui é a nossa comunicação, né? Se tiver alguma pergunta a respeito de tosse pro doutor, aproveita que ele tá aqui comigo. Agora, a tosse crônica, ela pode ser do quê? Também de um resfriado? Não, normalmente não. A tosse crônica, ela tem, geralmente, 3 causas principais. Ou é asma, né? Que é uma bronquite por alergia nas vias aéreas. Ou é refluxo gástro-esofágico, quando sobe um pouquinho de suco gástrico até na garganta e acaba provocando um pouquinho de tosse. Ou alguma coisa de vias aéreas superiores. Por exemplo, sinusopatia crônica. Tá. Porque produz um pouquinho de secreção. Então, ao invés da secreção descer pela frente, ela acaba escorrendo por trás e fica pingando na garganta e fica dando tanto tosse. Eu sei bem o que é isso. Sim. E, gente, ó. Então, preste muita atenção. Quanto tempo você tá tossindo, né? Pelo que o doutor falou, isso é um indicativo bem real do que pode ser a sua tosse. Então, passou talvez de uma semana, é bom procurar um médico. Eu acho que pode ser assim. Ou ela pode ver pela secreção também. E também, assim, mesmo de gripe, de resfriado, às vezes você não precisa esperar uma semana pra procurar um médico. Mas, assim, alguns sintomas de alarme. Por exemplo, tá mais com falta de ar, tá com uma febre que persiste, não tá passando a febre. Alguma coisa tá acontecendo errado. Alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa tá errada. Muito bem. A tosse, ó, tem várias causas. Não só pulmonares, como causas em várias patologias do corpo. Pode ser tosse de origem cardíaca, do esôfago, de sinusite. Então, tem várias causas que podem ter. Tem que analisar o paciente no exame físico. É mais a história e o exame físico. E, às vezes, você acaba tendo que pedir um pouquinho de exame complementar também, para auxiliar, né? Doutor, daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu quero te perguntar se tem gente que tosse de nervoso, de estresse. Aquela pessoa que desenvolve, tá muito preocupada, ela começa a tossir. Será que a gente chega até lá, né, com a tosse? Já volto pra gente acabar de conversar. É que agora, sabe o que eu vou fazer? Tentar tirar a selfie perfeita. Será que eu vou conseguir? Você tira bastante selfie. E quem não tira, né, gente, hoje em dia? Mas é difícil, não é? Principalmente a gente que fica lá tentando, daí tira de um lado, o nariz não fica bom. Tira do outro, não fica o rosto. O outro pega não sei o que atrás. A gente vai te mostrar hoje as piores selfies. Selfies que chegaram à morte da pessoa. Você pensa o quê? Você pensa que eu tô brincando? Eu vou te provar hoje. Mas eu vou falar com quem entende também do assunto, que é o Luciano Stranghetti, que é modelo empresário. E a Natália Uzum, que é fotógrafo, os dois já estão aqui sentadinhos. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Luciano? Obrigada por ter vindo. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada, obrigada, meu amor. Obrigada novamente. Valeu, valeu. Eu tava tentando tirar uma selfie aqui. Depois você vai lá no nosso WhatsApp, você vai ver a selfie que eu tirei. Tá lá no status, né, do WhatsApp do programa. Eu tirei acho que umas três, quatro, cinco. Porque eu não tinha coordenação motora. Eu ia apertar o botão e rir e enquadrar o SBT e você aqui atrás também. Eu queria saber se isso só acontece comigo ou se você que é profissional já tira na primeira, Luciano. Bom, é difícil mesmo, viu? Eu não vou negar. Na verdade, são vários tipos de selfie, né? Por exemplo, aqui dentro você tem que achar o ângulo certo. Se você tá fora, numa foto externa, você tem que pegar mais o ambiente, mais sol, mais céu, mais árvores. Então, sim, você tem uma maneira de você adaptar melhor pra locação interna e locação externa. Tá, então são diferentes. Com certeza, com certeza. Eu tenho três selfies, duas. Isso que depois que existe o Facebook, a gente acha tudo da vida das pessoas. Vamos dar uma olhada aí nos selfies do Luciano. Ó, essa daí você tá bem de frente, Luciano. Sim. Bem carão, né? Ó lá. E você tá pegando a paisagem atrás. Você se preocupou com isso. A intenção, na verdade, era pegar as árvores, o céu e as casas em volta, né? Então, pra provar que eu tô realmente fora da casa. Muito bem. Então, é uma selfie mais externa. Tem a outra, vamos dar uma olhada. Essa daí você já quis mostrar que tá na piscina, que tá com sol, que tá um dia bonito. Exatamente. Eu queria aproveitar também e tirar foto com a minha passarinha lá, ó. Ela pendurada comigo. O foco era ela ali, ó. Você não tinha visto ela. Desculpa, tava pegando um reflexo ali. É, difícil pegar uma cena dela olhando pra câmera. Mas, o óculos ali, eu já dou o olhar. Essa foi difícil, hein? Foi. E ficou boa até, eu não vou negar. Eu vou tentar tirar os meus cachorros. Na hora que eu vou bater... Eles viram. Eles viram. Não tem jeito. Verdade. E tem mais uma, vamos ver. Essa daí sim. Sim. Que é a dia de sol, piscininha, óculos e tal e tal. Nem parece selfie porque o cara é bom no negócio, não é? Você viu? Olha só, não é à toa que trabalha com isso, né? Exatamente. Agora, Natália, você como fotógrafa deve sofrer, né? Você deve ver cada selfie, né? Você deve ficar louca a hora que você entra, que você abre um Instagram, que você abre um Facebook e vê e fala, meu Deus, como que essa pessoa teve coragem? Você fica reparando? Ah, a gente repara, né? É normal. A gente que trabalha com imagem, a gente fala, meu Deus. A gente que também trabalha? Eu que não sou fotógrafa, repara. É, eu acho que uma coisa que as pessoas não prestam muita atenção é muito no fundo, né? Aí, às vezes, a pessoa tá lá e, de repente, assim, fez uma selfie no banheiro, aí aparece lá o vaso. O vaso atrás, né? Nossa, gente. A selfie tá bonita, mas atrás não tá legal, né? Isso, pra mim, é o ó. Ah, e eu também não gosto. Então, assim, tem que tomar... Às vezes, tem bagunça no quarto, aí eu sempre olho tudo, menos a pessoa, porque eu sempre tô observando toda a situação. E é fácil acontecer uma besteira, assim, porque quem tá tirando a selfie tá se olhando. Tá se olhando. Geralmente tá olhando o rosto. Nunca olha pra você, né? Não tá olhando pro fundo. Nunca olha pro fundo, é sempre olha pra você, exatamente. Tá aí a primeira dica de hoje, hein? Sem pedir já foi, ó. A Natália, que trabalha com isso, falou, observe primeiro o local que você está. Você viu as três fotos do Luciano? Duas ele tirou bem de pertinho e a outra ele tirou com um fundo bonito lá, legal, né? Esse negócio de editar foto, você acha bacana? A gente que edita foto, mas não sabe editar, que não é profissional. Tem que tomar cuidado, né? Não dá pra chegar e brincar de ser Barbie, né? Porque também acaba ficando feio. Mas dá, assim, pra dar uma disfarçada numa espinha, dá uma suavizada na olheira. Então, assim, se saber usar, é legal. Você faz, Luciano, as suas fotos e edita? Eu faço. Eu, na verdade, eu coloco mais cores nela pra deixar a foto mais viva, né? E pra padronizar o feed. Então, existe meios, né? Tem programas hoje em dia que você aumenta o peito, aumenta o rosto, diminui a cintura. O olho, né? Porque fica muito fake, né? A Nath mesmo pode falar isso. Não, tem fotos que a gente vê aí que o pessoal, você vê assim, o pote tá torto. A gente vê que as pessoas dão aquela ajustada na foto e a gente acaba não prestando atenção no fundo. E aí a foto fica toda em movimento por conta que mexeu tanto que ficou tudo... Que ficou tudo torto, né? Então, vale, mas se for discretamente. Sim. Olha, as dicas, as dicas de hoje são importantíssimas. E ai de mim é que se eu ver um de vocês aí fazendo uma selva tudo errado. Vou ficar de olho em você também, viu? Ai, pode ficar. Com certeza. Alguns dias eu tirei e tinha uma mangueira do lado, mas eu não postei. Ai eu falei, não, tem a mangueira, não vou postar a mangueira. Ai eu vou ficar achando um lugarzinho, achando a luz, a luz também. No estúdio, por exemplo, que é muito iluminado, dependendo de onde você fica, a luz tá amarela, a luz tá branca, a luz pega de um lado. Como que a gente percebe se a luz tá correta? Porque se você vai na rua também, o sol de Rio Preto a gente fica com o olho fechado. Como conseguir tirar com a luz perfeita? Olha, por exemplo, se você tá numa janela, por exemplo, se tiver uma cortina daquelas que é tipo voalzinho assim, é legal porque ela dá uma difundida na luz, né? Então isso é bem legal. A luz muito estourada também não é bacana. Então você tem que sempre procurar dar uma luz assim, uniforme seu rosto, porque às vezes a luz muito em cima também pode causar sombra. Então você tem que tomar cuidado e fazer aquela medição mesmo, né? De ver que se a luz realmente ela tá, não tá estourando seu rosto, seu rosto não tá, né? Se eu pedir pro pessoal de casa mandar selfie agora, você dá uma analisada? Dou. Então vamos. Vamos brincar. Hora do crime. Vamos brincar. Ó o telefone aí embaixo, ó. Anota. Nossa comunicação direta. Vai pra frente da televisão, tira uma foto com a Mira Felizola. Ou então vai lá e tira uma foto. Onde você achar que a foto tá bacana, que a gente vai dar uma analisada aqui, tá bom? Ok? E ó, a gente tem aí umas selfies criativas. Pra dar ideia pro pessoal. Porque eu acho que é legal também ter referência, não é? Eu, inclusive, trouxe alguns acessórios aqui pra gente poder conversar e explicar como é que funciona aqui os... Show. Que pode ajudar aí na selfie. Ajuda, ajuda muito, né? Com certeza. Pode pôr aí as selfies criativas. Olha esse cara. Olha lá. Ele tá com o pau de selfie que você trouxe. Eu trouxe o pau de selfie. Mas olha onde ele tá. É. E ele ainda conseguiu sorrir. Ele tem coordenação motora. Muita, né? Ele tem muita. Além de dirigir. Muita. Ele tá... Medo, medo, medo. Ele ainda sorrindo. Pode mudar, vamos ver. Olha esse, então. Legal, sim. Ah, não é possível, gente. Esse aí foi assim, a hora certa, no momento certo. Quando você bate o olho assim, você não pensa que é montagem, um negócio desse? Dá pra perceber quando é montagem? Você sabe, né? Tá. Mas assim não é. Mas esse é real mesmo. O cara é belidoso mesmo pra tirar essa foto. Você vê até pela expressão. Imagina o equilíbrio dele ali pegando onda e conseguindo bater. É bom. Também deve ter batido umas mil, né? Depois... É, foi assim, aquela... E essa, então? Essa ele vai. Bem na hora certa. Ai, que show, gente. Muito legal. Muito legal. E essa também? O que ele fez ali? Ah, não. Metade embaixo da água, gente. Os amigos brindando embaixo da água. Ele tirou, ele conseguiu fazer. Se superou esse aí, hein? Boa. Pra tirar embaixo da água, você trouxe a capinha, né? Eu trouxe. Funciona mesmo? Porque eu não tive coragem. Funciona. Fui pra Floripa e não consegui usar. Ah, sim. Morri de medo de perder o celular. Assim, você tem que, né, ter noção. Você também, assim, não vai ir muito pra baixo, assim, né? Da coisa. Mas, assim, por exemplo, você vai no mar, você vai pra não respingar o seu celular, pra tomar cuidado com areia. Piscina também, que não tem uma profundidade muito grande. Funciona. Tem que fechar certinho, mas funciona. Tem que fechar certinho e não vai comprar no Xing Ling. Você vai ver só. Você vai ter que comprar outro celular depois. Compra um bom, compra um bom aí, pra você não perder o celular embaixo da água, tá? E vai mandando as selfies aí, que no próximo bloco a gente vai analisar. Combinado? Com certeza. Então, tá bom. Já volto, tá bom? Quero falar com você aí de casa, ó, que mora em Aracatuba, Presidente Prudente, toda essa região gostosa aí. Vamos conferir os prêmios do SPCAP junto comigo? No primeiro, no segundo e no terceiro prêmio tem 10 mil reais em cada um deles. No quarto prêmio tem 200 mil reais pra você for no bolso. E ainda tem os giros da sorte com 20 prêmios de 2 mil reais. O sorteio você acompanha aqui no SBT no dia 5. O valor do título é de 10 reais e a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Ok? Boa sorte pra vocês. Vamos pro rápido intervalo. Ainda hoje tem o que tá na tua mira. A gente vai falar mais de tosse e também analisar a sua selfie. Aproveita o comercial agora e manda pra gente, tá bom? Já volto. Já tô de volta e agora a gente vai falar da Casa do Tosador, que tem tudo pra quem quer trabalhar com banho, tosa e dos nossos peludinhos, né? Esse daqui é um kit muito importante pra você transportar o seu bichinho com segurança. Ó, você também tem esse daqui que eu vou te mostrar já já, que posso dizer que é um transporte higiênico, tá? Vamos fazer assim. Ele tem a caixa de transporte, que é a Burdog, e tem o tapete higiênico, que é esse daqui. Olha que legal. E esse protetor também, você tira o tapetinho daqui e você coloca aqui dentro, ó. Aí o seu bichinho faz o xixizinho, ele não molha a patinha e depois você tira a fraldinha daqui de dentro. Legal, não é verdade? Você encontra isso e muito mais na Casa do Tosador. Tem uma linha completa pra você. E se precisar de assessoria, eles também te dão, tá? Pra você começar o seu negócio aí lucrando. E na quinta-feira, você não pede o programa de jeito nenhum, porque junto com a caneca da Mira, tem também presente da Casa do Tosador, tá bom? Já vai lá, segue eles nas redes sociais pra você poder participar. Casa do Tosador sempre inovando e levando o melhor pra você e pro seu bichinho, claro, né, gente? Vamos voltar a falar das selfies? Eu vou te contar um negócio. Você sabia que selfie pode matar? Ai, Mira, verdade, gente. Se sair de casa, tem que tomar cuidado na hora de tirar selfie, viu? Lugar perigoso, cair, buraco, esse tipo de coisa, altura. Tem pessoas que morreram tirando selfie. Vamos ver. Sorria, vamos tirar uma selfie? Assim é chamada esta fotografia que a pessoa tira de si mesmo. Se envolver várias pessoas, então é uma selfie em grupo. É uma prática super saudável pra pessoa conseguir registrar algum momento ou um lugar por onde ela passou. Mas dependendo do que ela faz pra conseguir tirar uma selfie criativa, pode acabar sendo perigoso. A blogueira Justine, por exemplo, foi tirar algumas fotos com um camelo enquanto viajava pela Austrália. Mas parece que o camelo não gostava muito de ser fotografado, não é mesmo? O cartão de visita do Rio de Janeiro Cristo Redentor tem mais de 38 metros de altura. E mesmo tão alto, tem pessoas que se arriscam a tirar uma selfie lá de cima. Eu, hein? Vai que bate um vento mais forte. Um estudo feito nos Estados Unidos analisou durante seis anos que mais de 259 pessoas morreram no mundo em busca da selfie perfeita. As causas mais comuns identificadas foram afogamento, queda e atropelamento. Mas motivos como ataque de animais, choques elétricos e fogo também apareceram constantemente nos relatórios. Então já sabe, né? Se for tirar aquela selfie, toma cuidado pra não morrer. Eu, hein, gente? Se eu tirar essa selfie aqui no estúdio de pé sem perigo nenhum, eu já caio. Imagina se for num lugar desse aí. Luciano, você já fez alguma loucura assim? Nossa, eu vi que era do tubarão ali, fiquei com medo agora. Jesus, o povo é doido. Né? Você passou algum apuro já? Eu, na verdade, quando eu tava fazendo uma foto, eu tava até na Ásia, morando na Ásia, e eu tava no zoológico lá. Aí eu tava perto dos macacos ali, tava eu e uns amigos meus. A gente foi tirar uma selfie, o macaco meio que colocou a mão. Aí eu falei, eu melhoro tomar um pouco mais de distância, né? Vamos ficar mais seguros aqui. Mas essa é uma das coisas que aconteceu. Poderia ter perdido o seu celular, né? Ou até o cabelo, né? Puxado, tudo ali. Eles levam óculos, eles levam tudo que você tiver na frente, né? E a gente tá falando de tosse também agora com o doutor. Você já teve alguma crise de tosse na hora que você não pode ter? Porque é sempre assim, né? Na hora que tá aquele silêncio, né? E tá ouvindo alguém e tal, dá aquela crise. Eu, na verdade, quando eu tava na frente da câmera, eu tava gravando um comercial lá em São Paulo, e atacou a tosse, atacou, e eu comecei a tossir, tossir, eu tive que parar porque o olho ficou vermelho, a maquiagem não se saía, eu falei, nossa, calma, gente, calma. Teve uma convidada que teve crise aqui no programa. Não posso falar o nome, lógico, né? Mas ela teve uma crise, gente, dura demais. Sorte que não era a vez dela. Ela teve que sair, passou por trás das câmeras e tal, foi lá fora e ficou tossindo o bloco inteiro, né? Depois eu vou perguntar pro doutor se a gente tosse de nervoso. Porque pode ser, não pode? Com certeza. Não é verdade? Você já passou algum apuro, Nath? Ah, na verdade, tossir não, normalmente dá risada, né? Tamo junto, então. Normalmente, eu sempre tô sentindo, sentindo risada. Mas já aconteceu, já, tipo, de, às vezes, tá gravando alguma coisa e tudo mais e... Esse aqui... É o famoso pau de selfie. É o famoso pau de selfie que a gente viu o cara lá tirando, né? Ele veio com tudo, depois eu vi que... Abre pra mim que eu não sei. Ele veio com tudo, depois eu vi o pessoal parando de usar e tal. Você acha que é legal ter sempre um desse à mão? Eu acho legal... Pra quem tem braço curto? Também. Mas, assim, às vezes, pra pegar, dependendo do ambiente que você quer pegar, a paisagem e tudo mais, tirar foto com a galera também é uma coisa bacana, porque sempre tem aquele negócio... A gente vai tirar foto, aí tem um... Tem que ser sempre o braçudo no canto, né? É, então, assim, o pau de selfie auxilia bastante com relação a isso, né? Então... Você usa, Luciana? Eu já usei bastante já, mas ultimamente não. Mas quando eu tenho uma viagem ou alguma coisa assim, eu sempre levo, porque... É porque ele é grande, né? Descomportável de levar. É, já vai ficar carregando, né? Mas pra viagem, isso é legal. E esse aqui dá pra carregar? Esse aí, esse daí é uma luzinha que a gente coloca, que é o ring light. Que é aquela luz das blogueiras que elas usam pra fazer maquiagem e tudo mais. Então, você tem... Tira uma selfie aqui, nossa, de blogueira. Você tem três, vocês têm três... E a sua selfie? Não chegou ainda. Manda pra gente sua selfie aí, gente. Vem cá, Lô. Quer que eu tirei daqui melhor? É, verdade. Olha lá, tá vendo? Ele que tem o bração. Aí. Ai, mostra a luzinha ali, Luciana. Mostra pra aquela câmera primeiro, pra mostrar que legal que é. Como é que funciona? Ah... Então, quer dizer, ela fica fora da câmera e ela faz o encaixe certinho. E o interessante é que como ela é redonda, então dá aquele brilho no olho. Hum... Brilho de blogueira. Aí já fotou, exatamente. Dá uma limpadinha. Uma outra dica, Bira. Hoje eu vou pôr essa foto lá no Facebook pra você olhar. Dá uma limpadinha na câmera, isso é muito importante. Na câmera, é verdade. O meu sempre tem base. Com certeza. Vamos lá, um, dois, três e... Mais uma. Um, dois, três e... Aê! Muito bem. Olha, ele tem, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar a selfie aí pra vocês, tá? Eu vou pôr na nossa página do Facebook. Vamos ver a selfie que o povo mandou? Vamos. Vamos dar uma olhada. Pode pôr no ar aí. Quero ver. Quero ver a selfie. Ai, 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 que medo. A Camila de Martinópolis acabou de tirar. Olha lá a Camila. E aí, ali nas duas, ó. A Gislaine também. Ó, a Gislaine, você caprichou a Gislaine. Aproveitou a luz ali. Olha lá, corre com a gente. Olha a gente lá na TV. Valeu, Paulo. Um beijo pra você. Tem mais? Tem mais? Nossa, tem muita foto, gente. Muita foto. Achei lá. Olha a Sheila. Olha que arraso essa, hein? Olha lá. Curtiu? Gostei. Arrasou. Tá vendo algum erro até agora? Eu vi nas outras, mas pulou. Acabei esquecendo de falar. Tá, tá. Depois você me conta. Tá. Acabou? Tem mais? Mais. Leandro. Ah, ele colocou até um efeito, tá vendo? E a Elizabeth. Olha isso. Aí, Elizabeth, um beijo pra você. Muito obrigada, galera. Muito obrigada pelas fotos aí, viu? Show de bola. Ali, você viu algum erro? Você pode comentar? É, teve uma que tirou a foto de baixo. Isso não é tão interessante o ângulo. Esse negócio também é sempre aqui. É, na verdade, assim, é interessante você fazer ela sempre um pouco mais alta. Por quê? Por dois motivos. Primeiro que você vai alongar o seu rosto. Então, fica mais bonito. E segundo que, sabe aquele olhar 43 que você olha assim e depois você olha pra cima? Então, já fica um olhar até mais sedutor. Então, isso também é muito interessante. Gente, olha só o olhar sedutor. É, tem todas as técnicas, viu? Você trabalha com as blogueiras mais famosas, não é verdade? Porque, olha, a gente vê as fotinhos lá. Você já viu as fotos do Luciano? Entra depois lá no Insta dele pra você ver o que a gente tá falando. Cada foto linda. E você representa várias marcas, né? Luciano de roupas, óculos e tudo mais. Como é que você faz? Essas fotos todas são profissionais? Ou você já arriscou tirar uma selfie e mandar pra eles? Bom, a minha profissional tá aqui do lado. Quem me acompanha sempre. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Exato. Mas, quando eu pego bastante material pra produzir, eu chamo a Nath. Porque a gente já tem uma conexão, já sabe como trabalhar, já é rápido o trabalho nosso. Agora, quando eu pego pouco material, eu tento juntar pra poder ir viajar e eu faço esse conteúdo nessas viagens, né? Então, são várias maneiras de eu produzir o conteúdo. Pelo meu próprio celular, que eu comprei ele até pra poder fazer fotos a mais, fotos mais bonitas, retratos melhores. E, então, quando eu viajo, eu faço isso, porque tem área externa, né? Então, é bonito, paisagem, sol, mar. Tudo ajuda, né? Tudo ajuda bastante, né? Com certeza. Quando a gente precisa trabalhar aqui em Rio Preto, assim, a gente chama a Nath, que a Nath dá a força. Já falei pra ele que ele pode me levar nas viagens também, não tem problema nenhum. Não, eu acho que você podia, viu? Não, mas já tá planejado, já, viu? Já tem planejado. Já tem projetos. Show de bola. Ó, quero agradecer a vocês dois por terem vindo, show de bola, pelo menos algumas dicas que a gente conseguiu, o nosso tempo é curtinho, né, gente? Mas o principal foi dito, cuidado com o que tem atrás de você, sempre um pouquinho pra cima do rosto, pra ter o olhar 43, assim, né, tal. Isso. E já tá bom demais. A luz. A luz. E? Cuidado com o que tem atrás pra você não cair, né? Exato. Pra você não sofrer nenhum acidente. É, da rua, trânsito. É, trânsito também é uma coisa que... É verdade, né, gente? Não pode nem brincar. Obrigada por ter vindo, viu? Mas fica aqui com a gente que a gente vai falar mais um pouquinho de tosse, vocês acompanham com a gente, tá? Com certeza. Quero falar de saúde CAP agora, ó, pra quem mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região, confira os prêmios junto comigo. No primeiro, no segundo e no terceiro, tem 10 mil reais em cada um deles. No quarto prêmio, 200 mil. E ainda os giros da sorte, com 20 prêmios de 2 mil. O sorteio acontece aqui no SBT dia 5. O valor do título, 10 reais, e a realização é do querido Hospital de Amor, ok? No próximo bloco, tem na sua mira, você não vai perder de jeito nenhum, e a gente vai falar a respeito da tosse. Mais um pouquinho. Tem pergunta de tosse? Pode mandar pra gente. Aproveita o intervalo. Já volto. Já tô de volta, uma hora e 16 minutos, hoje, segundona. Como é que foi seu final de semana, hein? Todo mundo merece comer aquele prato gostoso, não é? No sábado, no domingo, e também no dia a dia, né? Claro, gente, a gente gosta, né? Afinal, não tem nada melhor do que uma boa refeição. E melhor ainda, quando a gente tem a companhia de quem a gente gosta, bem pertinho da gente, e também uma Coca-Cola ou a Coca-Cola sem açúcar pra combinar. E olha, o sabor de Coca-Cola deixa qualquer comida ainda mais gostosa. Você vai confirmar comigo, não vai? Porque, ó, comida boa, comida boa mesmo, pode ser um pratão, pode ser um pitisquinho, pode ser um sanduíche, todas elas ficam ainda melhor com essa combinação. A minha favorita, já te falei, eu repito, é pizza. Hum, comeria pizza todo dia. E com Coca-Cola, né? Porque eu também adoro juntar a Coca-Cola com massas, comidas bem temperadinhas. Você tá servido aí? Eu tô. Peraí, dá licença. Hum. Ai, é bom, não é? E você, já provou a Coca-Cola sem açúcar com a sua comida preferida? Então aproveita que já é, ó, 1h17, hora do almoço, e sinta esse sabor também, tá bom? Aproveite. Ai, que coisa boa, né? Não tá de virar a garrafinha inteira, mas agora não dá. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. E agora, quem é que tá na sua mira? O que é que tá na sua mira? Nosso repórter Daniel Fileto foi às ruas de São José do Rio Preto pra saber. Vamos ver. Queria mandar um recado pra minha filha Isis e pra minha filha Aline. O pai ama vocês. Filhas maravilhosas. Beijo. Sou o Lucas Teodoro, queria mandar um salve pra turma do Team Rupi de Paraná e Ita, Mato Grosso. É nóis, moçada, temporada 2019. Um abraço. Tem um monte de coisa que tá na minha mira. Uma das coisas boas que estão na minha mira é ser a avó estiana, a avó da Eloísa. E coisas ruins é a dengue. Tem muitos casos de dengue na minha cidade. Eu gostaria muito que a população colaborasse pra que acabasse todos os casos de dengue. na minha mira tá viajar pra Sumaré, porque lá tá a minha igreja, Estância Árvore da Vida, e lá eu me reúno com os irmãos da igreja. E você, o que está na sua mira, hein? Me conta. Fica esperto aí, que toda semana o Daniel Fileto, que é o nosso repórter, ele está nas ruas aqui de São José do Rio Preto e toda a região pra saber, tá bom? Agora vamos voltar ao nosso primeiro assunto, que é a tosse. Eu tô com o doutor João Roberto Alves, que é pneumologista, e a gente já explicou que existem três tipos de tosse, né doutor? Agora quero saber o seguinte, existe alguma tosse que eu possa dizer que ela é emocional, que ela é de nervoso, ou seja, a pessoa desencadeia aquilo sem ter um motivo físico? Existe, existe, mas antes da gente afirmar isso, né, tosse em dirigência emocional, a gente tem que descartar todas as causas de tosse. Certo. Que são os âmbitos bem exaustivos, a hora que você descartou qualquer causa, provavelmente deve ser o que a gente chama de idiopática, né? Quando a gente não sabe muita causa. Talvez um momento de estresse da vida, alguma coisa assim. Um momento de estresse, é, mas antes de falar nisso, a gente é obrigado a descartar todas as outras causas de tosse, que são várias, né? Muito bem, quantas são? Mais de... 50, 60 causas, muita coisa. Mas você bate o olho no consultório, pela experiência você consegue já saber mais ou menos? Pela história clínica, né, evolução da doença, história clínica, o exame físico, você consegue fazer diagnóstico uns 70, 80% dos casos. Olha só, depois comprova esse exame. E aí depois, sim, aí você precisa dos exame complementares, né? Eu quero saber agora, você que está em casa, que tem criança, né? Geralmente a criança, quando ela está resfriadinha, que ela já tem a tosse, ela também tem muita secreção. Sim. Nariz, no peitinho, a gente fala que é peito cheio, né? A tosse do peito cheio, não é verdade? A mãe tem que se preocupar quando essa tosse, o nível de secreção está muito alto ou muito baixo, a gente tem que ver isso também? Se é uma tosse cheia ou se é uma seca? É, na verdade, a mesma doença pode ser tosse seca, pode ser tosse com secreção, isso não é muito importante. Nas crianças, o mais frequente de tosse é o que a gente chama de um assílio, chama bebê chiador, tá? Que a criança parece que tem um resfriadinho, nunca melhora, né? Fica chiando o peitinho, fica com secreção, né? Olha lá, presta atenção. E geralmente é vírus que acontece isso, né? Que as pessoas levam nas emergências e tudo mais, acabam dando antibiótico, às vezes sem muita necessidade, né? A criança, geralmente, é isso. A secreção é outra coisa importante, às vezes a pessoa fala assim, ah, tô com secreção amarelada, desverdeada, deve estar com infecção. Normalmente não, porque se a secreção fica mais de 12 horas parada nas vias aéreas, acontece uma oxidação e ela muda de cor. E no começo do resfriado, geralmente, o nariz fica pingando, né? Que a gente fala uma secreção líquida, aguinha, né? E depois ela, daí a gente fala, não, piorei, né? A secreção ficou densa, então não é. É que ela fica um pouquinho mais parada e muda a cor, né? Não necessariamente tá com infecção bacteriana, porque tá amarelada, desverdeada, né? Entendi. Então, quer dizer que não é só isso que pode diagnosticar. Sim, são outras coisas que a gente leva em consideração. Tá, em consideração. Então, ó, gente, fazer o seguinte. Primeiro, veja quanto tempo que você tá tossindo. Segundo, a secreção. Terceiro, a febre. Febre. Passou mal, corre pra... Corre pro hospital. E quando que ele passa no hospital, no pronto-socorro? E quando que ele deve partir já pela especialidade do pneumo? É, se der pra esperar, normalmente, assim, se você não tiver um quadro muito grave, né? Não tiver, assim, uma febre muito alta, não tiver com muita falta de ar, eu acredito que dê pra você esperar passar numa consulta do pneumologista, né? Se não, não tem nem. Agora, assim, muita falta de ar, os dedos começam a ficar rocheados, febre muito alta que não abaixa com antitérmico, o ideal é você procurar o mais rápido possível um ponto de atendimento. Muito bem. E tem uma pergunta aí pra gente, ó, da Carol, de Rio Preto. Um beijo, Carol, muito obrigada, viu? Ela pergunta, por que a tosse leva à dor de garganta? Verdade, tem dor de garganta que chega primeiro que a tosse e depois tem tosse que dá a dor de garganta. Uma coisa pode levar a outra, né? Por que que a tosse, né? Digamos que você não tenha dor de garganta, começa a tossir tendo dor de garganta. Porque a tosse é um movimento expiratório muito rápido e você acaba forçando um pouquinho a garganta. E as cordas vocais, na hora que você vai forçar, ela abre muito rapidamente. Então, você pode machucar um pouquinho a sua garganta. Então, pode ser isso. Principalmente tosse muito prolongada, vários dias, várias semanas tossindo, você começa a ter um pouquinho de dor de garganta, sim. Muito bem. E quem tem, doutor, aquela tosse crônica? Tem uma bronquite que sempre vem, todo ano tá lá, principalmente no outono, né? A hora que dá essa esfriadinha, né? De Rio Preto, de 40 para 37, a pessoa, como que ela consegue se prevenir para que essa tosse não venha? Ela já sabe que talvez ela passe mal, né? Em uma determinada... Vai, às vezes pegou um ar-condicionado, ou viajou, pegou uma freinagem, ela já sabe que vai vir. Tem como prevenir isso? Ou é só se cuidar? Como a maior parte das vezes a tosse é por gripes e resfriados, resfriado, infelizmente não tem vacina, mas o ideal é você se vacinar. Aí você vacina de gripe, você já dá uma prevenção nas viroses. Agora, a mudança de frio, tem algumas pessoas que infelizmente acabam desenvolvendo crise de ácido por mudança de temperatura. Isso a gente não tem como prever muito, né? O que é o ideal? Você procurar o seu médico de confiança para ele te passar um tratamento durante outono e inverno, que é um medicamento que vai deixar as suas vias aéreas menos sensíveis a mudança de temperatura, menos sensíveis a poeiras, tem como fazer sim isso. Mas o ideal é você se vacinar contra a gripe. Perfeito. Até bom que você tocou nesse assunto da alergia, porque a alergia ela também causa tosse. Tem gente que só espirra, né? Tem aquela alergia no nariz, né? Mas tem gente que tem a tosse também. Sim, na verdade, assim, existe uma entidade tosse alérgica. Porque normalmente a tosse é por causa de alguma coisa, ou rinite alérgica que escorre lá por trás, ou uma crise de asma, ou uma faringite, né? E aí é bom fazer aquele teste de alergia para detectar o porquê que está tossindo? Sim, o teste alérgico é importante para você ver o que você tem a sensibilizada, o que causa alergia, para você tentar se afastar. Só que existem algumas alergias, por exemplo, poeira. Você não tem como se afastar completamente. Eu não posso me afastar dos cachorros? É, não... Não tem jeito, né, doutor? E deu, viu, deu, deu, deu que eu tenho alergia a cachorro, gente. Vê se pode um negócio desse, né? Tô perdida. Muita gente que tosse por um tempo prolongado, aquela tosse feia, né? A gente escuta do lado, e vai ver isso aí que pode ser tuberculose, né? Quando que é a tuberculose? A gente tem como ver? Tem algum sintoma diferente das outras tosses? Não, a tosse, a partir de três semanas de tosse, o ideal é você procurar ajuda. Tá. Normalmente, tuberculose, o que vem acompanhado? Vem acompanhado uma febre baixa durante a tarde, pode ter um pouquinho de espectoração, e às vezes espectoração com sangue. E a pessoa tem muito mal estar no período da tarde, tá? E geralmente emagrecimento. Mas o diagnóstico de tuberculose, você faz um raio-x de tórax, geralmente tá alterado, e isso é um descalvo que você consegue ver o bichinho da tuberculose no escarro. Já tá feito o diagnóstico e começa o tratamento. O tratamento tem cura, tá? O tratamento é feito pelo posto de saúde, de graça, são seis meses de tratamento. Tosse a partir de três semanas, o ideal é você procurar e descartar a tuberculose. Perfeito. Então, prestou atenção aí? A partir de três semanas, vai até o PS e fala, estou tossindo há tanto tempo. E aí, deixa pra fazer os exames lá. Combinado? Doutor, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Sucesso pra você e pro CP também. Obrigado. Tá bom? Valeu. Agora eu vou lá ver a selfie que eu tirei. Você tira bastante selfie? Não. Nada, né? Não. Nada, né? Melhor não, viu? É melhor não, porque o negócio é difícil. Negócio é difícil. Deixa eu ver agora a nossa selfie. Ficou pronta, meninos. Vamos dar uma olhada? Pode pôr no ar aí, porque a gente vai estar analisado nesse momento pra ver se o Luciano realmente sabe tirar ou não. Pode colocar aí. Tcharam. Olha lá. Tcharam! Você achou? Você gostou? Eu gostei. Deixa eu olhar. A gente só olha pra gente, né? Que coisa. Ah, eu fiquei torta, né? Ah, mas aí é que você tava mais... É, eu tava tentando limpar, mas não precisava. Assim, ó. Olha lá. Tô torta. Mas não achei que você tá tanto, não. Tá tranquilo. Você tá linda. Ficou boa. Luciano tá lindo. Ficou boa. Ficou boa. Vai. Postaria. Postaria? Postaria. Postaria. Postaria, Luciano? Com certeza. Então fechou. Então a gente vai postar lá no nosso Facebook, tá bom? Depois você vai lá e fala o que você achou aí da nossa foto. Agora sim eu posso me despedir de vocês, né? Porque agora já tô com... Agora você já tá aliviada. Isso, tô com o compromisso feito já, viu? Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. E ó, amanhã tem SBT e você sim, senhor. Meio dia 45, horário novo. Estaremos aqui ao vivasso pra falar de um tema muito importante. A mistura de álcool e gestação. Pois é. Será que pode? Será que não pode? Será que faz mal pro bebê? O que que acontece quando a mãe ingere bebida alcoólica e ela está grávida? Hum... A gente vai falar também do pop fit. Você já ouviu falar pop fit? Pois é, cada uma, né? Eu também não tinha ouvido falar não. É uma maneira diferente aí de você se alimentar através dessas bolinhas aqui, ó. E eu vou comer uma ao vivo pra ver se ela é gostosa, pra saber o que que tem dentro dessa pop fit aqui que tá fazendo o maior sucesso. Eu te explico amanhã tudo certinho, tá? E tem também o nosso quadro evolução das coisas que tá fazendo o maior sucesso. A gente já mostrou a cédula de dinheiro, já mostramos muita coisa legal aqui que já passou, né? Bem antes da gente aí. E hoje em dia tá numa evolução constante. Então, eu espero por vocês. Meio dia e 45, ao vivo. Não sai da programação do SBT porque o Jean Dornelas tá chegando, tá bom? Ele já tá vindo pra cá e vai falar da hora da verdade junto com vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelas selfies que vocês mandaram. Aproveite sua tarde. Fique com Deus e eu te encontro amanhã aqui, tá? Beijo grande. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma